Olá, me chamo Ingrid Barbosa Beth, sou mestranda do Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da Unicamp de Limeira e vou falar um pouquinho sobre um relato de experiência do Ensino Interinstitucional em Ergonomia da Atividade. Essa pesquisa ela foi suscitada através da aplicação de uma disciplina em Ergonomia da Atividade, a qual foi ministrada por docentes de diversos campos e instituições. A gente tem aqui os docentes que fizeram parte não só desse relato de caso que a gente está apresentando, mas também como foram docentes da disciplina ao longo do primeiro semestre desse ano de 2022. É importante ressaltar que essa disciplina ela faz parte de uma iniciativa de um projeto temático financiado pela FASPESP, o ITAPAR, que olha para a prevenção de agravos relacionados à saúde do trabalhador e da trabalhadora. Nosso campo está mais voltado para essa Ergonomia relacionada à transformação do espaço de trabalho. E aí a gente sabe que a disseminação da Ergonomia ela começou em algumas ondas, existem alguns campos teóricos diferentes, mas aqui a gente está olhando principalmente para essa Ergonomia Francófaga, que vem lá da França. Como eu comentei, esse contexto dessa pesquisa está relacionado a esse projeto temático, então tudo se iniciou a partir do momento que houve a necessidade de oferta de uma disciplina sobre o tema de Ergonomia da Atividade e foi decidido que docentes de várias instituições pudessem fazer parte e trazer também seus docentes, seus alunos e alunas para comporem esse olhar de uma disciplina interinstitucional. Então o objetivo aqui é trazer um pouquinho desse, promover um relato de experiência docente sobre o oferecimento de uma disciplina de Ergonomia da Atividade Interinstitucional organizando as vivências no período de dezembro de 2021 a julho de 2022. A ideia é que através desse modelo, que até então nos parece inédito no Brasil, a gente possa falar um pouquinho sobre essa possibilidade de conhecimentos interdisciplinares, utilizando modelos de ensino de aprendizagem, andragogia e testando novas ferramentas de ensino da própria Ergonomia, ampliando também esse modelo de disseminação desse campo teórico. O método desse estudo de caso ele está mais relacionado com o formato descritivo, no qual foram coletados dados através de reuniões, encontros e diálogos e também através de um formato qualicante, onde uma avaliação da disciplina foi feita com 32 alunos e alunas matriculados nesse processo. No final tudo isso foi tabulado e organizado em três grandes etapas. A primeira de planejamento, aplicação e sustentação. No planejamento, o olhar foi identificar ali quem seriam as professoras e os professores de referência, estruturar toda a parte pedagógica, conteúdos, formatos. Então, nesse formato a gente atuou com dois docentes em cada módulo, uma sala de aula invertida. Então, tudo isso foi debatido no momento anterior e a disciplina foi cadastrada em diferentes universidades. Então, a gente tinha oficialmente ali no cronograma da USP, da UFOP e da UNESP de Prudente, que também fazem parte, e da UFSCar, desculpa, que também faz parte desse processo. No momento de aplicação, de fato, foi colocada em prática a disciplina. Então, era um momento de debate onde a gente percebeu, né, e coletando um pouquinho desse dado, que esse ensino da ergonomia, diferente de um modelo fast food, que esse ensino remoto pode oferecer em determinados momentos, ele não foi colocado aqui em voga. A gente, de fato, encontrou um espaço de diálogo e troca com profissionais de diferentes campos teóricos. Então, a gente tinha aqui estudantes que trabalham em serestes, na engenharia, no campo da geografia, no campo da medicina, e isso trouxe um debate muito rico para esse dia a dia dentro da sala de aula. Então, foi um processo formativo, não só para os docentes, mas também para os discentes que fizeram parte dessa ação. A gente consegue perceber aqui com um dado pontual, né, quantitativo, que quase aí 60, mais de 60% teve um índice de favorabilidade nessa disciplina, então fez muito sentido esse formato, né, e aqui a gente tem um relato, a maneira como a disciplina foi ministrada, com a diversidade de professores, debates, atividades, nos tornou, somou o aprendizado que antes era zero. Foi uma disciplina que me fez refletir. Então, a gente teve muita demanda também para que houvesse uma continuidade, uma versão dois desse formato. Como considerações finais, a gente traz aqui um novo modelo, né, e essa experiência do ensino interinstitucional da ergonomia foi considerada promissora. A partir do momento que a própria ergonomia da atividade tem esse olhar interdisciplinar com campos teóricos diferentes, trazendo também expertise diferentes, o ensino da ergonomia nesse modelo se tornou muito promissor. Entretanto, a gente se deparou com algumas questões limitadores, por exemplo, a contradição da oferta de vagas em uma disciplina interinstitucional. Cada instituição quer colocar uma quantidade respectiva de discentes, ao mesmo tempo, para que aquela disciplina tenha qualidade adequada de diálogo, precisaria ver um número reduzido. Também tem uma outra limitação relacionada à ergonomia situada. Como é que a gente coloca a parte prática no modelo que é distante e remoto, justamente para a gente conseguir trazer aqui profissionais de várias cidades, estados e até outros países. Estou à disposição como representante. Eu fui bolsista técnica, né, da FAPESP durante esse processo e atuei em toda essa mediação entre os discentes e docentes organizando essa disciplina nos bastidores. Ficamos agora para as trocas. Obrigada! E aí E aí